Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Meu nome é Marisabel e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre movimentos sociais, que é uma pauta importante não só para o Enem, na matéria de sociologia, mas também para a redação e também para entender o contexto que a gente está vivendo, que é um contexto de extrema insatisfação com o pensamento conservador dentro da nossa sociedade, um contexto de movimentação relativo a pautas identitárias. Então vamos começar. Primeiro vamos entender o que são esses movimentos sociais. Eles são grupos organizados com a finalidade de gerar mudanças políticas e sociais dentro de um de uma comunidade, né? Eles buscam a ocupação de espaços de direito por minorias, né? Então não só uma questão de, por exemplo, uma legislação que contempla essa minoria, mas também questões de representatividade, etc. E eles surgem visando exatamente essa inserção de diversas pessoas que fogem do padrão dominante, né? Então se a gente fosse pegar, por exemplo, a sociedade brasileira, o nosso padrão dominante são homens, brancos, cis, héteros, que geralmente estão associados a religiões abrahâmicas. Então assim, qualquer pessoa que diverge disso é considerada uma minoria, né? Pelo menos para a nossa realidade. E essas pessoas, elas buscam a inserção na sociedade de direito. O que é isso? Conquistar o seu direito civil, né? E como, por exemplo, ser chamado de cidadão, ter o direito de voto, ter o direito de ser eleito, né? Então isso é a inserção na sociedade de direito. Atualmente, eles já divergem um pouco disso e eles se baseiam mais na questão de pautas identitárias. E o que são essas pautas identitárias? São questões que tratam de uma violência simbólica, de uma falta de representatividade, de uma luta por mais um espaço menos denotativo dentro da sociedade, mas uma coisa que tem mais a ver com a conscientização e mudança de pensamento do que com a mudança de uma legislação. Porque, por exemplo, perante a lei nós somos todos iguais, mas como é que a gente é tratado no dia a dia, né? Esses movimentos, eles podem ser divididos em conjunturais e estruturais. Os conjunturais são aqueles que surgem devido a uma demanda específica e visam uma resposta a curto prazo. Ou seja, a gente pode pegar como exemplo as manifestações de 2013 aqui no Brasil, que começaram motivadas pelo aumento do preço da passagem de ônibus, né? Então eles tinham aquela demanda que era pontual e, eventualmente, o movimento sai um pouco disso, começa a pedir mais clareza dentro da política, etc. Mas, naquele primeiro momento, ele é um exemplo perfeito do que seria um movimento conjuntural, né? Eles queriam uma resposta imediata, que seria voltar o preço da passagem de ônibus para o que era antes. E a gente tem ainda os movimentos estruturais, que são aqueles que buscam conquistas a longo prazo e uma mudança de pensamento dentro de uma sociedade. A gente tem como exemplo o movimento Black Lives Matter, que agora, em 2020, teve uma exponência muito grande, né? A gente viu que, após serem motivados pelo caso do George Floyd, mas não apenas pelo caso do George Floyd, mas por um sistema policial que é extremamente racista no cotidiano, né? Os estadunidenses se organizaram a fim de fazer um movimento contra o racismo, que não busca só, tipo, ah, vamos prender o policial que matou o George Floyd. Não. Busca uma mudança de pensamento, uma reforma do sistema policial e esse movimento surge ali, mas ele se expandiu pelo mundo inteiro, se expande para não só uma ideia de racismo, mas também para a gente destituir a simbologia do colonizador, a simbologia do homem branco dominante. Então, a gente vê estátuas sendo derrubadas, né? A gente vê esse movimento se espalhando também pessoas brancas se aliando ao movimento, pessoas de outras etnias se aliando ao movimento. Então, ele busca uma mudança do pensamento daquela sociedade. Ele não quer uma resposta curta, ele quer uma reforma. Algumas das características dos movimentos sociais agora, né? Eles são uma organização de um projeto ou uma organização de uma ideologia que seja comum a todas as pessoas que participam desse movimento, né? Porque o movimento social, ele não é construído por uma pessoa só, não existe movimento de uma pessoa só. Então, é um grupamento de pessoas que se junta em prol de uma causa comum, beleza? Essas pessoas, elas buscam fazer propostas que sejam relevantes ao movimento como todo e não há demandas específicas. Ok. Ele tem uma estrutura que é hierárquica, no entanto, permite diversas lideranças. Se a gente for pegar, por exemplo, o movimento feminista, não existe liderança dentro do movimento feminista, existem diversas vertentes com pensamentos diferentes, né? Mas que dentro dessas essas vertentes existem, tipo, existem grandes nomes, mas não existe nenhuma líder, não existe ninguém que, a quem o movimento feminista responda. Mas se você for pegar, por exemplo, o MTST, eles têm uma liderança, mais de uma, né? Beleza. A proposta do movimento social é realizar ações coletivas, já que eles não são uma movimentação de uma pessoa só, são grupos, né? Que podem organizar passeatas, escrever manifestos, fazer greves, fazer denúncias e organizar marchas. Essas manifestações não necessariamente têm que ser pacíficas, algumas delas usam a força. A gente tem como exemplo o movimento antiguerra, ali em 1960, 1970, que aconteceu principalmente nos Estados Unidos. Ele era um movimento pacifista, então manter a paz e fazer protestos pacíficos era, tipo assim, a chave do movimento. Mas a gente tem também, por exemplo, o movimento LGBT, que ele surge de uma rebelião violenta, né? A pauta do movimento LGBT, a primeira vez que ela foi escutada foi dentro de uma rebelião, que foi em Stonewall, né? Além disso, os movimentos, eles podem ter caráter revolucionário ou reformista. O revolucionário é aquele que quer pegar o sistema vigente e destituir ele e construir um novo sistema. E o reformista é aquele que quer pegar o sistema vigente e adaptar ele às demandas desse determinado movimento, a fim de criar uma comunidade mais inclusiva. Falando um pouquinho do histórico dos movimentos sociais, a primeira ideologia de criar alguma coisa que debatesse a sociedade, ela surge ali no final do século XIX, início do século XX, com inspiração marxista. Então, o primeiro debate dos movimentos sociais sociais foi o debate de classe. Ele surge com força nos movimentos sociais que buscavam defender o trabalhador da exploração patronal, lutar pelo direito do trabalhador, lutar pelas classes mais baixas da sociedade e também eles dão abertura para o surgimento das grandes correntes sufragistas. A gente tem, por exemplo, a primeira onda feminista nessa época, que foi uma grande defensora do sufragio universal. O que é isso? O direito a voto de todas as pessoas, independentemente de classe, de gênero, de etnia, etc. Então, essas eram as primeiras pautas do que a gente chama de movimentos sociais. E elas surgem ao mesmo tempo que diversas organizações de viés socialista e anarquista, inclusive, eles eram bastante aliados nessa época. Essas organizações de esquerda dessa época, elas já levavam em consideração essas demandas sociais que os governos da época não levavam. Ali, em 1960 e 1970, é quando a gente começa a ter uma perspectiva voltada para as pautas identitárias, né? Em 1960, mais ou menos, a gente ainda tinha leis segregacionistas nos Estados Unidos e na África do Sul com muita força, porque na África do Sul, naquele momento, inclusive até 1990, se eu não me engano, existia o regime do Apartheid, que era um regime segregacionista, extremamente explícito e extremamente cruel, né? Eu coloquei uma foto no slide, eu acho que vale a pena vocês olharem, é uma foto de um protesto que estava acontecendo na África do Sul contra essas leis segregacionistas na capital de Unesburgo e num bairro que chamava Shapeville. E aí, em Shapeville, eles estavam fazendo esse protesto pacífico contra uma lei específica e a polícia decidiu que esse tipo de protesto era muito... a polícia sul-americana decidiu que esse tipo de protesto podia suscitar uma grande rebelião. Então, eles decidiram ir lá e acabar com esse protesto de uma forma violenta. E foi um grande massacre, se eu não me engano, 69 pessoas morreram e várias outras ficaram feridas. Então, aconteceu esse massacre e aí o movimento negro começou a ganhar muita força. A gente vai falar sobre isso depois, sobre o movimento negro especificamente. Mas foi nesse momento que a gente começou a observar lideranças muito fortes dentro do movimento negro e foi aí que começou o debate de qual que é a função das pessoas não brancas na sociedade, qual que é o nosso papel, por que a gente é tratado do jeito que a gente é tratado e esse foi o início da ideia de pautas identitárias. Nessa época, também, a gente começa a observar o movimento hippie, que a gente chama de movimento de contracultura. Por quê? O movimento hippie era um movimento essencialmente anti-guerra e pacifista. Eles eram também considerados uma tribo urbana, por eles terem uma moda e uma música específica, um gênero de música específica, mas eles eram, acima de tudo, um movimento anti-guerra. Naquele momento, que era o ápice da Guerra Fria, a gente percebe que a cultura americana, quer dizer, a cultura estadunidense, ela estava associada diretamente ao fazer guerra. Como eles não queriam, por saber que eles tinham tecnologia nuclear e que a União Soviética, que era sua grande inimiga, também tinha tecnologia nuclear em desenvolvimento, eles queriam evitar um confronto direto. Então, o que eles faziam? Eles apoiavam guerras e financiavam guerras em outros lugares do mundo, principalmente na Ásia. Então, a gente vê, por exemplo, a Guerra da Coreia, que aconteceu ali nos anos 50, foi o primeiro grande exemplo disso acontecendo. Ela foi logo depois do final da Segunda Guerra, porque o Japão imperialista saiu da Península Coreana, e aí já começou a existir uma forte influência das vertentes capitalista e socialista ali. E essa guerra foi suscitada a fim de saciar os desejos de guerra dos Estados Unidos e da União Soviética, mas não entrar em confronto direto. Então, isso acontece ali, nessa época que o movimento hippie está mais ativo, está rolando a Guerra do Vietnã, as guerras ali da Indochina, elas são também um grande exemplo disso. E esse movimento, ele funciona a fim de contestar o pensamento vigente, e ele tem, como eu já falei, ações pacifistas e anti-guerra. Nessa época, também a gente observa a Segunda Onda do Feminismo, que depois eu vou explicar um pouco melhor, mas ela é a onda que começa a debater o papel da mulher na sociedade e começa a debater as questões de gênero, enquanto a primeira onda feminista está focada em mudar aquela legislação, em conseguir o direito de voto, em conseguir um direito trabalhista. A Segunda Onda do Feminismo já quer mudar o pensamento da sociedade como um todo. E mesmo que ela fique mais retida ali no mundo ocidental, ela começa a se expandir para vários lugares. E também é o período onde ocorre a rebelião de Stonewall, que, como eu já falei, é o marco do início da defesa dos direitos LGBT. No slide eu coloquei vários exemplos de movimentos sociais, então depois vocês podem ir lá conferir, e caso haja alguma curiosidade da parte de vocês, eu acho que super vale a pena pesquisar um pouquinho sobre cada um desses grandes movimentos, porque isso só agrega. Esse é o final da parte 1 da aula. Para não ficar muito extenso, eu vou dividir em duas partes. Na próxima parte a gente vai falar um pouco sobre movimento feminista, movimento negro e movimento LGBT. que sejam muito melhorultura dos direitos. Bolsita! Boa noite,velOR. E aí